Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje gravamos pra vocês um vlogzinho aí, a gente foi na feira, mostrei pra vocês. Quando a gente chegou, mostrei tudo e o que a gente comprou, mostrei quanto deu total, né? Também mostrei pra vocês aí a mistura do mês que meu esposo comprou, carne, né? Pra passar o mês. A gente compra separado das compras do mês, né? Então aproveitei já pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Porque no vídeo das compras do mês é só as compras mesmo, a gente não compra carne no mercado, como vocês já sabem. Aí eu mostrei aí pra vocês tudo e o que a gente comprou de mistura, falei também o valor total, né? As coisas dão caro, minha gente. E por fim, limpei minha geladeira, que tava precisando, minha gente. Tinha derrubado um leite fermentado dentro, tava toda preguenta, as coisas tudo preguenta. Aí eu aproveitei pra limpar, porque depois a gente vai fazer a compra do mês, né? Aí aproveitei que ela tá mais vazia pra limpar, depois é só guardar tudinho. Ela já tá limpinha, plim. Mostrei também guardando meus temperinhos que eu comprei na feira. Cortei também o coentro pra congelar, né? Eu vi essa dica na internet. Porque o coentro sempre fica ruim, porque eu não uso tudo. Nunca uso tudo, né? Aí dessa vez eu piquei ele e guardei em potinhos pequenininhos no congelador. Mostrei tudinho aí pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado aqui no top dos comentários. Estamos mais 25 mil inscritos. Se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Então você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Se puder aí compartilhar o nosso canal com alguém que você acha que também vai gostar da gente. E a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Fiquem com o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Oi, neném. Fala, bom dia, minha gente. Tô comendo aqui um pastelzinho, gente, ó. Com carne seca, abóbora, queijo e catupiry. Delícia, adoro. Sempre que eu venho aqui, eu só como desse. E o caldo de cana tá ali, ó. Tomando meu café, né? Não recomendo aqui debaixo da árvore. Porque lá na feira não pode, não. Muito bom, gente. Delícia. Aí nós compro primeiro. Depois é que nós recuperar as coisas, né? Debochei. Voltei aqui, meu povo do nada, né? Com esse molho de carne. É porque depois que a gente chegou da feira, eu fui cuidar em vídeo. Ele tá vídeo, né? Aí nem mostrei pra vocês. Já fui colocando tudo na geladeira. Aí agora meu esposo foi lá no açougue e comprou já as carnes do mês, né? Que a gente não compra no mercado, como vocês sempre veem aí. Aí eu vou mostrar logo pra vocês. E o vídeo de compras do mês, com certeza, vai sair depois desse, tá bom? Porque a gente ainda não fez. A gente vai fazer amanhã. Aí vai sair depois desse. Mas eu já vou mostrar as carnes aqui pra vocês, né? Que é difícil mostrar, porque a gente sempre faz mercado e açougue separado. Aqui tem carne moída, que a gente gosta bastante, né? De fazer estrogonofe de carne moída. E também Davi ama cozinhadinho, né? Aqui tem linguiça, que eu adoro. Uma linguiçinha frita. Tá até o preço aqui, ó. Deu R$12,30. Isso aqui é pernil de porco, ó. Só que é mais pra mim. Meu esposo não gosta, né? Disso aqui. Eu amo isso aqui cozido, gente. Com a pimentinha. Aqui é filé de frango, né? Que a gente faz mais... Eu não gosto de frito, não. Nem cozido. É mais estrogonofe. E pra eu fazer pra Davizinho também. Davizinho já tá ali bagunçando. Aqui tem frango. Isso aqui é pedaço de frango, ó. Temperadinho. Que eu gosto disso aqui. Aqui tem asinha. Tulipa, na verdade, né? Que é só essa partinha assim, ó. Tem gente que chama de tulipa. Que é só essa partinha. Então mostrando as carnes primeiro, gente. Do que a gente comprou na feira. Porque eu já tenho que congelar, né? Colocar no congelador já. Meu esposo divide e coloca no congelador. Que já mostrei. Aqui é bife, né? Bife, ó. De carne de boi. Que a gente ama de paixão. Aqui é carne de charque, ó. Que a gente também é louco por carne de charque. Não pode faltar. Principalmente no meu feijão, né? Aqui é um pedacinho de bacon, ó. Que eu coloco no feijão. E linguiça calabresa. Que eu coloco no feijão também. Só pra feijão. Então eu comprei pouco dessa vez, né? Porque ainda sobrou do mês passado. E é isso. Deu 201 reais, gente. Tô falando pra vocês que vocês gostam de saber de preço de coisa, né? Deu 201. Cada dia mais caro, né? Meu povo, vocês já sabem disso. E agora, vou mostrar o que a gente comprou na feira, né? Porque eu já vou separar tudinho e guardar. E vou mostrando aí pra vocês, né? Um pouco aqui da nossa noite. Agora que já tá de noite. Vou mostrando aí pra vocês, meu povo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou na feira, né? Se vocês escutaram o barulhinho, é do... Dessa churrasqueirinha aqui, ó. Que tá assando umas carninhas pra nós jantar. Já tem arroz feito. Aí eu não vou nem precisar fazer janta. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro vou mostrar os temperinhos que eu comprei, né? Ó, vou pedir pra mulher marcar aqui, né? Pra eu lembrar. Porque senão é muito tempero. Esse é caldo de galinha. Tá vendo? Que eu adoro. Esse é... Tempero Ana Maria pra churrasco. Que eu vou testar, né? Que eu nunca comprei. Vou temperar a carne com ele pra ver se é bom. Esse tempero de legumes. Que eu gosto de colocar no arroz. Fica bem gostosinho. E também quando eu vou cozinhar algum legume, né? Aqui, é... Oregano. Que eu quero fazer umas receitinhas deliciosas pro canal. Esse eu comprei especificamente pensando em fazer um lanchão de forno, gente. Em breve sairá no canal. Porque eu tô doida pra fazer. Minha irmã fez um. Me mandou um pedaço. Delícia, gente. Aí eu vou fazer um também. Aí eu gravo pra vocês quando eu fizer, viu? E cominho. Que eu amo também, né? Adoro cominho. Só não comprei colorau, meu povo. Porque veio do Norte o pacote pra mim. O colorau lá do Norte é o melhor que tem. Não adianta eu comprar o... Já comprei várias vezes, né? O colorau do mercado. E pra mim não gosto, gente. Parece mais farinha. É muito fraquinho. Aí veio um do Norte lá pra mim. Que o tio do meu esposo mandou pra gente. Aqui esse é uma lamininha, né? Que meu esposo usa dessa daqui. E de temperinho é isso. Já já vou guardar nos meus potinhos. Que eu comprei um no mercado, gente. Mostrei até no vídeo de compras do mês. Um de carne e um de frango. Não gostei. O de frango eu ainda usei. Tá vendo? Tem pouco. Ele tava cheio isso aqui, ó. De frango eu ainda usei. Gostei um pouco. Já o de carne eu não gostei, gente. Ele é cheio de brebote dentro. Tá vendo? Uns pauzinhos. Só achar até uns pauzinhos na hora de comer. Gostei, meu Deus o livre. Aqui tem brócolis. Um brócolis. E um couve-flor, ó. Desse do branquinho aqui. Que eu comprei pro Davizinho. Tá vendo? Comprei pra Davi. Pra fazer pra ele. Quando eu for fazer as comidinhas dele. Eu vou mostrar pra vocês que vocês estão me pedindo muito. E também eu aprendi novas diquinhas no canal da Patrícia. Ela é mãe de gêmeos, gente. Eu aprendi muitas diquinhas. Aí eu vou fazer. Cozinhar. Amassar. E congelar, gente. Pra dar durante a semana. Que é super prático. Porque cozinhar todo dia, né? Com criança em casa. Haja cristão que aguente. Aí aqui, ó. Tem um melão pra Davizinho também. Que ele adora. Aqui tem coentro e cebolinha. Que eu amo. Também vou cortar e congelar alguns pedaços. A maior parte eu coloco no meu temperinho de alho. Que eu vou fazer também. Preciso. Já acabou. Aqui tem tomate, ó. Tomate. Que a gente ama também. Aqui tem alface americana, né? Se eu não me engano é alface americana essa. Aqui tem três mamão, ó. Que Davizinho adora. Aqui, ó. Foi essa que eu lembro. Que foi quatro por dez reais. Aí a gente comprou abobrinha. Abobrinha. Machixe, ó. Isso aqui cozinhadinho. Nossa, que delícia. Pepino. E cebola. Foi quatro por dez reais. Aqui tem um repolhão, ó. Delícia. A gente adora. E aqui, ó. Tem um pedação de melancia. Tá vendo esse pedaço aqui de melancia. E é isso. Isso aqui tudo, gente. Na feira deu uns cento e dez reais por aí. Não tá caro. Mas também não tá barato, né? A gente foi um dia que tava um pouquinho mais caro. Agora o preço já tá mais de boa. Vou cortar um pouco pra congelar. Porque o bichinho já tá murchando, tá vendo? E vou deixar um pouco pra colocar no meu temperinho. Guardar meus temperinhos no pote. E as outras coisas eu guardar na geladeira, né? Aí depois eu vou mostrar mais um pouco pra vocês. Agora a gente vai jantar. Vou colocar a moça lá pra carregar. Porque tá quase se desligando, minha gente. Aí assim que ele dá uma carguinha, eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês, tá bom? Voltei, meu povo. Finalmente, né? Nesse meu tempo a gente jantou. Dava a gente tomar o banhozinho dele. Aí depois eu fui tomar o meu. Lavei meu cabelo, tá vendo? Lavei o cabelo que tava precisando. Aí eu tinha mostrado pra vocês os legumes. Foi isso o que a gente comprou na feira, né? Tá faltando ainda legumes e frutas. Só que daí meu esposo gosta mais de comprar fruta. No kitandê que tem aqui perto de casa. Aí eu vou picar agora primeiro o meu coentro. Que o bichinho tá ficando já murcho. Vou picar ele primeiro e guardar. E depois eu vou mostrando mais pra vocês, tá bom? E daí a gente já tá perreando pra... Querendo eu, né? Aí eu vou cuidar aqui rapidinho de ficar. Colocar pra congelar e deixar um pouco pra fazer meu tempero diário. Que eu não vou fazer hoje porque a gente não comprou o alho, né? Ou ele já vem pra cá. Vou cuidar aqui. Vou mostrando pra vocês aí, minha gente. Prontinho, gente. Já lavei todos os coentros, tá vendo? Passei água em todos eles. Já peguei os potinhos aqui que eu vou colocar eles. Vai ser esse aqui, ó. Que antes eu colocava o feijãozinho do Davi, né? Mas eu já comprei outra coisa pra colocar. Aí eu vou cortando e vou colocando aqui dentro. Eu vou cortando aqui dentro. Prontinho Eu peguei bastante pote Mas só foi esse aqui Porque esse aqui eu vou separar pro meu temperinho de alho Que eu gosto de colocar bastante alho e cebolinha também Coloquei nesse potinho aqui Que eu adoro, gente Porque quando tá congelado é só você apertar aqui Que ele solta lá dentro Principalmente o feijãozinho Que eu colocava pra dar ver Era só eu apertar aqui E ele se soltava e fazer assim rapidinho Que tem uns que grudam bastante Ótimo esse potinho, eu tenho que comprar mais Agora é só colocar no congelador E olha quem tá chegando O que foi? Hein? Vai com o papai Aí agora só Vou colocar no congelador e pronto Super prático, né? Aí depois quando for fazer a comida Só pegar aqui e descongelar Se eu não quiser tudo Eu só pego um pouco E guardo o resto E simples, vai durar mais, né? Porque se deixar ele assim na geladeira Ele fica ruim rapidinho Agora eu vou guardar meus temperinhos, né? Se vocês verem a luz assim forte É porque eu coloquei o flash, viu? Porque minha cozinha é mó escura Aí eu vou guardar nos potinhos Esse é o de cominha Eu já vou deixar aqui perto E o de carne que tem Eu vou trocar Vou colocar no outro potinho O colorau, só que eu tenho que pegar lá na minha sogra Esse de carne eu vou tirar Vou dar pra alguém E o de frango também Isso é canela E açafrão eu não comprei Vou colocar outra coisa No lugar desse potinho de açafrão E esses ficam ali E aqui eu vou trocar E colocar meus nove temperinhos, né? Não sei se vai dar todos Mas vamos ver Prontinho Já coloquei todos meus temperinhos aqui, ó Tá vendo? Tudinho, bonitinho, arrumadinho Esse foi o que sobrou Aí eu vou guardar no armário, né? Pra quando acabar Eu ir repondo Aí agora acabou, né? Eu vou ver Se eu arrumo Essas coisas na geladeira E limpo a geladeira Mas se Davizinho não deixar Vai ficar pra amanhã Porque já é tarde Já é onze e cinquenta, né? E ele deve estar perreando já pra dormir Aí talvez eu deixe pra amanhã Eu só guardo lá Porque amanhã eu tenho que dar uma limpadinha na geladeira Ela não tá muito suja É que derrumou um negócio lá dentro Aí tá preguento E como a gente vai fazer Com pra amanhã, né? Bom, ela tá limpinha Aproveita que ela tá vazia E já vou dar uma limpada Eu vou ver, né? Se Davizinho deixar Eu limpo agora Se não, também eu tenho que arrumar meu cabelo, né? Aí bora ver, né? Eu vou mostrando pra vocês Bom dia, meu povo Ontem eu não mostrei mais nada pra vocês, né? Foi cuidar da Davizinho Tá super chatinho pra dormir Foi de me montar No final Nem arrumar meu cabelo nem nada Deve ser com natural Eu só amarrei E vou cuidar aqui Aproveitar que ele tá lá Com a dinda dele na minha sogra Cuidar na minha geladeira Tirar tudo de dentro Eu não vou desligar Porque eu não vou lavar, né? Eu só vou limpar com um paninho E veja Só pra tirar Porque derramou Foi leite fermentado E como ele é doce Aí ficou preguente, sabe? Só que não é em todas Mas eu vou passar um paninho Na porta tá tudo limpinho Então eu nem vou limpar É mais nas duas últimas gavetas E nas duas prateleiras Porque foi escorrendo Foi melando tudo, né? Aí eu vou dar uma limpada aqui Ligeiro Se vocês escutarem algum barulhinho Que eu tô assando carne Fazendo um almocinho, né? Não tem muito pra fazer Quando tudo que eu posso É pensar em você Não está fazendo bem Não sei onde você está Porque você não está Quem é? Que eu estou acessando Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu quero, eu vou Eu quero que você Parai que você está Dano Então eu vou Eu vou Tá vontade Prontinho, deixa eu mostrar o freezer aqui primeiro pra vocês Aqui tem o suco, né? Já vou tirar daqui por embaixo Eu já tinha dado uma limpadinha Antes de colocar as carnes Uma ajeitadinha, ó Esse aqui é o coentro que eu deixei onde pra colocar no temperinho Eu limpei por baixo, né? Já dei uma organizadinha antes de colocar as carnes Mostrar aqui embaixo pra vocês Aqui eu limpei também, não tava muito sujo Mas passei um paninho com álcool, né? Organizei Aí essa também eu passei só um paninho com álcool Que não tava muito sujo Já as de baixo eu passei a bochinha com veja E depois um paninho com álcool Aí eu organizei tudinho, tá vendo? Tudo organizadinho Tudo limpinho, cheiroso Que tava um cheiro de leite fermentado, gente Tem aqui essa água Aqui eu tentei organizar mais ou menos aqui as coisas menores, né? Minha charca lá atrás E aqui as coisas maiores, tá vendo? Essa prateleirinha eu tive que tirar E essas duas gavetas eu tive que tirar pra poder lavar atrás Eu mostrei pra vocês, né? Também limpei elas lá na lavanderia mesmo E organizei aqui, tá vendo? Aqui já tava limpinho Tá vendo? Aproveitei que ela tá bem vazia, né? Que a gente vai fazer compra do mês Só tem mais os legumes agora A gente vai fazer compra do mês Aí eu aproveitei já pra limpar Quando a gente fizer a compra Só guardar, né? E é isso Tudo limpinho Ah, deixa eu colocar esse suco aqui Tudo limpinho e organizado Graças a Deus Vou finalizar o vídeo pra vocês agora E é isso, meu povo Vim aqui finalizar o vídeo, né? Agora eu vou lá pegar meu nenenzinho Da mamã pra ir lá E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado aí Desse vlog Meio misturado Um pouquinho de cada coisa, né? Feira Mistura Mostrei pra vocês a nossa mistura Limpei a geladeira Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho de notificações Pra nunca perder quando tiver vídeo novo Nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo fixado no top dos comentários Estamos umas 25 mil inscritos Se Deus quiser Já já a gente bate essa meta Então você que é novo aqui Seja muito bem-vindo Não é inscrito Por favor, se inscreva Se puder também compartilhar aí, né? Com alguém que você acha que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz Até o próximo vídeo, meus amores Um beijo No coraçãozinho de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau